Carinho, vamos falar agora de um incêndio que aconteceu. Olha só, um homem de 32 anos incendiou a própria casa na região de Uberlândia. Transtornado, parecia estar sob efeito do tóxico. Ao ser perguntado sobre o incêndio, ele disse que estava vendo espíritos zombeteiros. Enche a tela. Nós estamos aqui no bairro Tocantins, na antiga ONG, onde o homem acaba de atirar fogo na própria casa. Os moradores estão muito assustados e o corpo de bombeiros esteve aqui no local para apagar as chamas. Ele está muito alterado, sargento? Sim, a gente verificou que, pela solicitação dos populares, que havia ocorrido um incêndio na residência, nós viemos até o local e verificamos esse incêndio na cozinha, numa mesa de madeira, combatemos as chamas lá, e agora verificou que o proprietário, segundo os populares, que foi quem colocou fogo, ele está um pouco desorientado no distúrbio psiquiátrico. Nós vamos conduzir o PSUF para verificar o estado de saúde dele. A casa ficou muito destruída? Não, o fogo se entrou basicamente na cozinha. Destruiu uma mesa de madeira e não evoluiu para outras partes da residência. Não tinha ninguém em casa? No momento que a gente chegou, nós verificamos os vários cômodos, a procura de alguma pessoa, mas ninguém foi encontrado. Somente, segundo os populares, somente o proprietário reside aqui e não houve vítimas. É uma cena de nada que rola em 1961. Quando minha mãe foi escravizada, ela falou, sem maldade, você não tira ninguém algum do que o espírito. O que é o espírito? Eu sou um deus. Sabe o quê? Eu nunca roubei, nunca sequestrei, nunca maltratei, e tem você seguido. Eu apresentei ele na psiquiatria. Pegou um copo cheio de cinza lá e ia trazer para a FAB para poder jogar em alguém. A gente apenas dominou ele, eu não vou levar ele para sentar na psiquiatria. Então não tem informações se ele tem passagens pela polícia? A gente não puxou não, porque a gente chegou depois do fato. O bombeiro solicitou apoio porque ele estava agressivo aqui, tentando impedir eles, inclusive, de apagar o incêndio lá dentro. Mas por que você colocou o fogo na casa? É para serenata. Serenata? Como que serenata? É cadáveres e humanos. Aí vai pegar e vai espar no mar. Então está fazendo um ritual aí na sua casa? Ritual não, isso é espiritualmente. O cara está vendo o espírito zombeteiro. Olha só. O caboclo está vendo o espírito. Aí o espírito mandou ele queimar tudo. Isso está na mão do palhaço, rapa. Isso está doidaraço, virado no jirai, rapa. Impressionante! Você precisa de uns passes, mesmo sendo dia de Nossa Senhora Aparecida. Tu precisa do Pai Xochó. Pai Xochó! Pai Xochó está aí? É? Ô Pai Xochó! É? Ô Pai Xochó! É? Esse menino precisa abrir os caminhos, Pai Xochó! Esse menino está precisando de uma benzição lá no meu terreiro. É mesmo? Isso é delírio de... Jogar busa e carta para ele, Pai Xochó! Isso aí é delírio com cachaça! Rapaz, ele acabou, começou a ver espírito. E o espírito falou assim, queima tudo! Que loucura, rapa! Agora, um fato interessante... Ah, o que foi, Pai Xochó? Ele não queimou, não foi o copo dele, não se deram. É, esse cara drogado só faz coisa errada com os outros. Por que que ele não queima o passarinho que é dançado dele? Hã? Hein? Pega uma tocha e queima o oxiúro! Hein, negão? Você vai ver como é que é gotoso? Vamos mandar ele comer uma couve-fó. É, comer uma couve-fó para ver se melhor a situação dele.